Fala galera! Bem-vindos ao canal CineMotos, com vocês o Guildo. Pessoal, essa moto apresentou um falhamento, está dando o código 23, duas piscadas longas e três piscadas rápidas. Código 23, beleza? Só que isso só deu esse código com essa outra central, esse módulo de injeção, beleza? Com esse módulo de injeção dela, pessoal, não dá código de falha. Não dá código de falha algum, beleza? Não apresenta nenhum defeito. Testei alguns sensores e também, galera, usei o scanner para ver se tinha algum sensor com problema. Então, galera, moral da história, não troquei peça alguma, não mandei o cliente comprar peça alguma, fui analisar o chicote, tudo filé. Não entendi por que esse módulo não recebeu sinal de falha na tua memória e nem mandou também para o scanner. Eu até achei, pessoal, que esse módulo estivesse com problema. Peguei esse outro aqui, é de uma flex também, mas não é do mesmo ano dela. Esse aqui é da 150, não é da 160, mas a conexão é a mesma. Só muda o ponto de ignição do volante. Até se caso vocês quiserem colocar uma outra central de ano diferente, é só mudar o tempo ali da chave. Beleza? Então, o que acontece? Quando eu coloquei aqui, como vocês podem ver, está aí, ó, dando o código de falha. Esse código, ele diz que é a sonda lambda. Vou conectar aqui na original da moto. Está aí. Abrir a ignição. E vocês vão ver que não vai aparecer nenhum código de falha. A moto funciona. Às vezes ela desliga. A lenta às vezes fica assim, às vezes desliga. Quando começa a andar, ela começa a falhar na baixa, como se fosse sensor do TPS. Mas quando coloquei esse outro módulo de gestão que acendeu, né, o código de falha, eu resolvi olhar a sonda lambda, pessoal. Olhei os conectores aqui, está filé. Olhei aqui os fios. Não tem nenhum com corte, está tudo filé. Quando eu olhei aqui embaixo, galera, olha onde está o defeito, ó. Fio negativo. Esse fio aqui é aterramento. São vários fios de aterramento aqui do chicote principal. Então, ele tem que ficar parafusado aqui, ó. Beleza? Quando eu parafusar aqui, ela vai acabar todo o defeito. Não vou mostrar o defeito da moto aqui, porque eu teria que andar horas falha e horas não falha. Beleza? Então, tem que ter um cuidado muito grande para não condenar a peça sem ter uma certeza. Beleza? Está aí, pessoal. Conectado aqui os fios. Beleza? Agora vamos funcionar. Está aí, galera. Funcionando perfeitamente. Beleza? Beleza? Conectado aí os fios. Como vocês podem ver. O modo de injeção mesmo. Beleza? E agora, galera, funciona perfeitamente. Beleza? Então, está aí, galera. Prontinho. Se for o vídeo, deixa aquele joinha. Um abraço do Cleodo e até o próximo vídeo.